Olá, minhas amigas e amigos! Estou aqui para falar sobre a Carta da Semana e a Carta dos Aniversariantes da Semana. Então, se você tem uma pergunta, se você precisa saber sobre algo para esta semana, faça a sua pergunta. Se precisar, pause o vídeo, escolha um montinho, tá? Escolha um montinho de número 1, um montinho de número 2 ou um montinho de número 3 para fazer a sua pergunta, o que você deseja saber para a semana. Se você não tem uma pergunta específica, escolha um montinho para saber um conselho para a sua semana. Escolha um montinho de número 1, um montinho de número 2 ou um montinho de número 3. Vamos começar por quem escolheu um montinho de número 1. Para quem escolheu um montinho de número 1 e perguntou sobre amor, muito favorável. O amor vindo para vocês, o amor surgindo na vida de vocês, vai dar tudo certo, vai ter um amor bonito, um amor leal, um amor fiel, um amor bom para vocês. Se você perguntou sobre emprego, faça o que você ama fazer, o que você faz com o seu coração. Coloque os seus sentimentos para conseguir um novo trabalho, para melhorar no trabalho. Faça por amor, faça o que você ama fazer, procure o que você realmente gosta de fazer, qual área realmente você gosta, qual você se sente bem, tá? Então, faça tudo com o coração. Para quem quer um conselho, faça tudo com o coração, tudo que você fizer com o seu coração, com os seus sentimentos, colocando a melhor energia possível, dará certo na sua vida. Então, tudo que você for fazer, coloque os seus sentimentos, coloque o seu coração, coloque amor e tudo dará certo. Então, para você que escolheu um montinho de número 1, responde como sim, dará tudo certo, mas faça tudo com amor, tudo coloque os seus sentimentos para que dê certo, ok? Agora, vamos para quem escolheu o montinho de número 2. Para quem escolheu o montinho de número 2, fala sobre a figura masculina. Talvez o que você deseja envolva aí algum homem. Pode ser o seu pai, seu irmão, seu amigo, seu namorado, seu marido, seu companheiro. Pode ser aí que você tenha que ter a ajuda de um homem, tá? Ah, você precisa de um novo emprego? Pode ser que você seja contratada por um homem. Se você perguntou sobre amor e você gosta de se relacionar com homens, esse homem chega na sua vida. Se você não gosta de se relacionar com homens, você pode ser apresentado através de um homem para alguém, tá? Então, esse homem vem ajudando vocês. Conte com a ajuda desse homem. Para quem quer um conselho, é conte com a ajuda masculina essa semana. Algum homem, seja parente, seja amigo, seja uma pessoa próxima a vocês, podem estar vindo ajudar vocês, auxiliar vocês e pode também ser o seu anjo mentor ou o seu mentor espiritual também vindo ajudar vocês. Então, uma semana que conte com a ajuda da figura masculina na sua vida, ok? Agora, vamos para quem escolheu o montinho de número 3. Para quem escolheu o montinho de número 3, fala sobre colheita, tá? Então, é sobre colheita. Você vai colher o que você plantou. Então, se você está buscando um amor, você colhe o amor que você plantou. Se você está perguntando sobre a compra de uma casa, você colhe a casa que você plantou, que você sonhou, que você imaginou. Se você está procurando emprego, você colhe o emprego que você plantou, onde você buscou, onde você semeou a semente ali, você consegue. Então, para quem escolheu o montinho de número 3, fala que chegou uma semana de colheita. Então, vocês vão colher coisas boas, vocês vão colher o que andaram plantando nos últimos tempos e será muito bom para vocês. Então, tudo que você plantou, você colhe. Então, uma semana que tudo que você andou plantando nos últimos tempos, chega a colheita para vocês, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. E vamos à carta dos aniversariantes da semana. Então, vamos para a carta dos aniversariantes da semana. Então, se você faz aniversário do dia 25 de fevereiro ou dia 3 de março, preste atenção, ouça um conselho. Um feliz aniversário para vocês, um feliz ano novo, porque o ano começa para vocês agora, um aniversário. Então, um feliz ano novo, que seja um ano abençoado para todos vocês, ok? Então, vamos lá. Como será o amor para os aniversariantes da semana do dia 25 de fevereiro ou dia 3 de março? Vamos ver, aniversariantes. Vem aí uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa companheira. Novos caminhos se abrindo no amor para vocês. Vamos lá. Vamos ver. E vindo alegrias, vindo algo novo. Então, aqui, para quem está solteiro ou solteira, será um ano muito bom. Será um ano de novos caminhos. Um ano de abertura de caminhos. Que vem felicidade, que vem diversão, que vem algo novo na sua vida. Um novo chegando para vocês. Um ano que vem uma pessoa leal, fiel, companheira, uma pessoa boa na vida de vocês, tá? Pode ser que você já conheça essa pessoa como seu amigo ou como sua amiga, tá? Então, é alguém muito bom, alguém que vai ser fiel, alguém que vai ser leal, alguém que gosta muito de vocês, que vai gostar muito de vocês. Alguém trazendo diversão, trazendo alegria, trazendo novo para a sua vida. Vai ser um ano muito bom para o amor, principalmente para quem está solteiro, tá? Para quem está solteiro ou solteira. Se abrem novos caminhos, novas possibilidades. possibilidades de alegria, de felicidade, caminhos bons, caminhos que levam vocês a conhecer essa pessoa. Que já pode, aliás, vocês já podem conhecer essa pessoa, tá? Vai ser um ano muito bom para vocês. Para quem já está em um relacionamento, também um ano de companheirismo, um ano de ficar junto, um ano de alegrias. Um ano de pensar aí no futuro. Um ano muito bom para vocês no amor. Então, aproveitem que vocês vão amar e serem amados muito neste ano. Então, será muito bom para vocês, ok, aniversariantes? Agora, vamos para trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e o dinheiro para os aniversariantes da semana do dia 25 de fevereiro ou dia 3 de março? Cuidado com intrigas. Cuidado com armadilhas no trabalho, tá? Principalmente para quem trabalha com papéis, para quem envolve aí papéis. Pode ter aí uma pequena falta de comunicação na sua vida e você cair em alguma armadilha no seu trabalho, tá? Então, o trabalho para vocês vai ser um ano bom, mas um ano que pede muito cuidado. Cuidado com a falta de comunicação, você não se comunicar com seus colegas de trabalho, você não conseguir se expressar, você não conseguir passar o seu recado. Então, é um ano que pede cuidado. Cuidado também para não cair em armadilhas no seu emprego, tá? É um ano que fala sobre armadilhas. Vocês mesmos podem criar armadilhas com a falta de comunicação. Então, aconteceu algo no seu trabalho e você não comunicando o seu chefe, você não comunicando as pessoas que precisam ser comunicadas. Então, se acontecer alguma coisa no seu trabalho, comunique, conte, fale. É um ano também que fala sobre gastos de dinheiro. Cuidado com gastos exagerados de dinheiro. Aí que vocês podem cair em armadilhas, cheque especial, conta negativa. Então, cuidado com armadilhas no dinheiro também, tá? Então, é um ano que pede aí um certo cuidado com o dinheiro, cuidado com o trabalho, cuidado com os papéis, tá? Principalmente para quem trabalha com papéis. Cuidado com a falta de comunicação e tudo mais. Então, é um ano que pede um pouco mais de cuidado para vocês no trabalho. Agora, vamos para um conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os aniversariantes da semana do dia 25 de fevereiro ao dia 3 de março? Vamos ver um conselho para os aniversariantes. Vem novidade para vocês, aniversariantes. Novidades de amor, novidades que envolvem sentimentos, coisas boas, equilíbrio, estabilidade. Então, vem um ano bom para vocês, um ano de muito amor. Amor materno, amor paterno, amor... Pode ser aí também filhos, tá? Para quem está querendo filhos, também pode ser. Pode ser casamento. Pode ser uma união. Pode vir novidades. A sequência também pode vir presenteando alguns de vocês. Com o filho, quem sonha em ser mãe ou pai estará mais favorável neste ano. Vem coisas boas, coisas que envolvem equilíbrio, que envolvem emoções, que envolvem os sentimentos de vocês. Então, uma novidade que traz sentimentos para vocês. Então, um ano muito bom, um ano que fala aí sobre realizações, coisas boas. Aproveitem o ano de vocês. O que não for tão bom, transmute a energia e tenha um ótimo aniversário, um ótimo ano para vocês. Ok, aniversarianas? Então, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.